Essa frente parlamentar é essencial nesse momento, ela não é só importante. Eu sou servidora pública estadual há 30 anos, na área da educação, em diversos governos, sou da área técnica, hoje faço parte do secretariado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, num momento decisivo, num momento em que somos desafiados a repensar políticas públicas, maneiras de ação. Eu vejo que esta frente precisa discutir questões muito importantes para a sociedade. Eu estava olhando alguns dados proferidos em que a cada duas horas uma mulher é morta neste país. Esses índices são maiores que a Idade Média, em que as pessoas se assombravam com o que acontecia. Nós estamos vivendo um problema de segurança, nós estamos vivendo um problema de violência nas mais diversas ordens, não só física, mas verbal, relacional. Nós estamos num tempo de polarização, em que a divergência se tornou um problema e as pessoas estão com dificuldade de convivência. E isso tudo na sociedade faz com que surjam campos de ebulição. E nós precisamos discutir isso. Então, mais do que fazer leis, mais do que, eu sou também da área jurídica, de fazermos cumprimento de leis, nós precisamos fazer momentos de discussão com a sociedade. Para que mudem posturas e a prevenção. Prevenção sempre vai ser a grande saída da sociedade. Escolas que sejam boas, grupos que sejam bons, bons no sentido de comunicação, de colaborativo, ilhas de saúde em excelência, para que a gente possa exercer cidadania. Mas é um momento que não pode ser de omissão. Todos nós cidadãos, independente de vivermos na política ou não, de serem os técnicos, nós não podemos nos omitir. Nós temos que fazer a nossa parte.